A CIDADE NO BRASIL Eu estou em Tuas mãos Desde quando me levanto Até ao me deitar Eu cantarei da bondade de Deus És fiel em todo o tempo Em todo o tempo Tu és tão tão bom Todo o fôlego que tenho Eu cantarei da bondade de Deus Tua doce voz Que me queime ao fogo Na escuridão Tua presença me conforta Sei que és meu Pai E amigo és Vivo na bondade de Deus És fiel em todo o tempo Em todo o tempo Tu és tão tão bom Com todo o fôlego que tenho Eu cantarei da bondade de Deus Tua bondade me seguirá Me seguirá, Senhor Tua bondade me seguirá Me seguirá, Senhor Eu me rendo a Ti Te dou o meu ser Entrego tudo a Ti Tua bondade Tua bondade me seguirá Tua bondade me seguirá Me seguirá, Senhor Tua bondade me seguirá, Senhor Tua bondade Tua bondade me seguirá, Senhor eu cantarei da bondade de Deus Oh Deus És fiel em todo o tempo Amor Em todo tempo Tu és tão bom Com todo o fôlego que tenho Eu cantarei da bondade de Deus Eu cantarei da bondade de Deus Eu cantarei da bondade de Deus És fiel em todo tempo Em todo tempo Tu és tão bom Com todo o fôlego que tenho Eu cantarei da bondade de Deus Você pode dizer isso a Ele És fiel em todo tempo Em todo tempo Tu és tão bom Com todo o fôlego que tenho Eu cantarei da bondade de Deus A bondade do Senhor tem passado De geração em geração O Seu amor é infinito O Seu amor é inabalável O Seu amor não acaba Ele tem mostrado a Sua misericórdia Ao longo da nossa história O Senhor tem demonstrado o Seu cuidado Desde o dia em que nascemos O Seu Deus O Seu amor me envolve O Seu amor me envolve O Seu amor me convida a Te adorar O Teu amor O Tua bondade O Tua bondade O Tua bondade o Senhor nos envolve O Tua bondade me seguirá Me seguirá Me seguirá, Senhor O Tua bondade me seguirá Me seguirá, Senhor Eu me reando a Ti Te dou pelo ser Entrego tudo a Ti Tua bondade me seguirá, Senhor O Tua bondade me seguirá, Senhor Me seguirá, me seguirá, Senhor Sua bondade me seguirá, me seguirá, Senhor Eu me rendo a Ti, Te dou o meu ser E entrego tudo a Ti Tua bondade me seguirá, me seguirá, Senhor Amém